Eu tenho uma jogadinha, colete 1 e Zeus, colete 1 e Zeus, jogadinha, essa daqui, jogadinha de Tik Tok. Tem escada e B, 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 B. Você vai finalmente calmer para uma vez em sua vida. Vamos fazer isso mesmo. Como você tem que lidar com isso? Sim, sim, já está pronto. Já está. Finalmente. Vem aqui, lindo. B ae, marble! Codinho ganosa Codinho negrado Tenga 15 min de água. Cantamos quando você estar ter, preciso. razor frio. link te beTwo carasрост� lite na hex índrome. To dolphins e tripequele né. Eu não pensar que vocêiende muito bem. Eu vou poder. Ué. Ué. Não, peraí. Não. Peraí. Vou botar ali. Ué. Não, pô, peraí. Isso aqui não tá correto, pô. Não é possível, o jogo custou 400, 500 reais. 500 reais o jogo, pô. Vocês falaram, finalmente vai jogar um jogo bom, pô. Ué. Se juntar tu e velho vamp, daí esse bicho é atrás de tu, véi. Cruzamento de tu com velho vamp, ó, daqui uns 15 anos. Mas mira que isso é impossível alguém ter. Toma, marreco. Não dá aquela olhadinha, né? Dá pra fechar os caras. Não dá pra fechar. Vão cometer algum erro. Não vão cometer algum erro. Vamos ver, velho. O time da Spirit, se for e perder as armas, não tem dinheiro pro próximo. E depois eu não sei se tem a W, né? Então, ó. Fica uma... Ai. Ó, 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 ó. Por que que não defuso? Defusou. 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 Meu Deus, tem um cara na base TR. Tem um cara na base TR. Tem um cara no carro. Ah, muito ruim a Bater, sério. Muito ruim, cara. Aí. Sim. Eles tentaram. Tá. 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 Tá aqui, acabou. Porra, é brincadeira. Eu tava sem bala, cara. Eu tava sem bala, porra. É brincadeira um negócio desse. Oi, Brasil. Como é? 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 Eita. Ele mesmo. Agora tu ficou chocado, hein, Padrinho? Vem cá, Ele. Ficou chocado que a mulherada chegou aqui? Vem cá, velho. Vem cá. Ei. Abre um pouquinho o casaquinho. Enche o peito. Estufa o peito pra ganhar altura. Isso. Padre, vem cá. Ei. Sorrisão. Sorrisão. Isso. É assim que eu quero você. Simpático. 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 Isso, garoto. Feito do peito. Isso. Olha aí, ó. Olha a radiação. Brincadeira. Não gosto desse. Vem. Eu tô assangrando. Morri. 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 Mamei. 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 Mamei, rapaziada. Caramba. Olha o trauma perdida pra zona. Pera aí. Às vezes a gente brinca e dá a risada de um baiters. Olha lá. Olha lá. Porra. Na hora que eu vou elogiar, você me quebra, né? Você me quebra. É ruim. O sistema é ruim. Sashi, baiters e afins aí tudo é ruim. Caramba. Caramba. Ué, pra onde a gente vai? Que não... É pra cima agora. Ué. Você acaba pra cima. Mas é que acabou o mapa, na real, não? Não, mano. É pra cima. É pra cima. Não, porque tem lixo ali, ó. Cava um pra baixo. Ah, peraí. Não tem mais pá. E a gente não fez o exercício. Nossa. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. O cachorro tá vindo. Peraí, não sai. O cachorro deu buraco? Não. O cachorro não entrou no buraco. Então fica. Fica. Fica de boa. O cachorro ali. O que é isso? O que é isso? Não, peraí, mano. Que arrasto. Ué, sai da prisão. Não, falaram que o cachorro não entra no buraco. Ué, você falou também que ia sair da prisão. Me garantiu que a gente ia fugir agora, mano. Ah, não, mano. O velho não para de falar, velho. Já tô paco, velho. Eita. Fechou o jogo. Ué. Sim, eu tô por essa... Eu tô pela Zeus. Ué. Se a gente voltar andando... Mano, que manda mensagem pro Bacagajim, mano. Mano, eu vi os vídeos do cara. O cara é o maior filósofo, arroba sociólogo da parada. Vai colar com nós quatro, mano. Que a gente é só o LOL, tá ligado? Não quer que a gente seja tirado de tempo fora do nosso país, pô. Só pode. Que fit é esse que tu quer fazer? Tu quer, tipo, botar o Pavarotti com MC Lan, tá ligado? É isso aqui? O stack do cara? Ué. 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 Ah, brincadeira, cara. Brincadeira. Não tem nada. Tá, tá, tá. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Vem, 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 vem. Me olha a minha bolinha. Você pode cortar. Eu não. Eu não cortei. Eu cortei. Cortou. É sair. Vai, vai, vai. Corra corra. Corre, porra. Tem uma câmera atrás dele. Tem uma câmera atrás dele. Muito bom, cara, esse jogo é bom demais Não tem o que fazer Esse jogo é bom demais Sério mesmo Você teve duas tesouras Foi o gold dessa fase Não, tinha duas pá Duas tesouras, tinha tudo, velho Essa segunda tesoura foi muito foda